Angola foi o maior produtor de petróleo africano no mês de abril. A informação foi avançada pela Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, dando conta que Angola ultrapassou a Nigéria e tornou-se o maior produtor de petróleo em África no mês de abril. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês o vosso bom Henrique Estresse para mais do nosso canal pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o seu meu perder nenhum vídeo. Minha família, se você pretende enviar um produto de Portugal para Angola e você não encontra um local, uma agência segura para você realizar esta operação, eu trago para vocês hoje a melhor solução para isso, minha família. Contacta agora mesmo a Falanga Power Service HFC. A melhor agência e segura de envio de cargas. E tem preços muito saborosos. Não é como outra gente, vão te cobrar bem caro. Não, não, não. Aí vão te cobrar um preço muito bom. Aí você vai mandar os teus mamos de Portugal para Angola tranquilamente, minha família. Não perde tempo. Vai mesmo lá. Vai mandar os teus mamos da Tuga para Angola aqui. Epa, vai ser mesmo rápido, minha família. Angola foi o maior produtor de petróleo africano no mês de abril. A informação foi avançada pela Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, dando conta que Angola ultrapassou a Nigéria e tornou-se o maior produtor de petróleo em África no mês de abril. Angola produziu 1,06 milhões de barris de petróleo por dia em abril de 2023 e beneficiou-se de uma queda de 23% na produção petrolífera da Nigéria. É muito comum. Quer dizer, entrou muito dinheiro nos cofres de Estado. Epa, talvez por isso o dia ele não está a fazer ajustes diretos. Será que é por isso? Mas e assim, família? Está a entrar dinheiro, né? É muito dinheiro, mas... Por que a função pública não dá a receber o seu dinheiro como deve ser? Por quê? Se nós temos noção que Angola ainda depende muito do petróleo, do diamante, para pagar a função pública. Não está a receber dinheiro por quê? Alguma coisa está errada. Epá, nós temos funcionários que com raiva estão até a destruir a terra, minha família. Então, é necessário que o governo dize alguma coisa. E o líder do Galo Negro também cutucou o governo angolano por não pagar a função pública. A função pública não está a ser paga. Como é possível? Como é possível? Como é possível? Como é possível? Afinal, onde é que está o dinheiro? O governo está em alta, mas a função pública não está a ser paga. Como é que as pessoas vivem? Como é que as pessoas vivem? Como é que pagam as escolas que estão a durar? Sim! Vamos fazer? Vamos fazer? Irá a virar num sítio que tem juros. Quem vai pagar os juros é o Ministério das Finanças? Sim! Então, onde está o dinheiro do país? Como é possível que a função pública até dia 11 não há dinheiro? Afinal, o dinheiro está a ser plantado aonde? A gente vai fazer aqui um apelo. Paguem os funcionários. Expliquem ao país porquê a razão deste atraso que cria tantos problemas nas famílias, cria nas empresas. Eu só ouvi dizer que há mercados, as pessoas levam os produtos e ninguém tem dinheiro feito a comprar. Os produtos vão-se a estragar. Quem é que vai examinizar os produtores destes produtos? Será que estes governantes não têm noção do que estão a fazer? Será que não têm noção? Então, o governo paguem os vencimentos. Muito obrigado a todos. Angolanos residentes na Europa decidiram manifestar para exigir melhores condições aos angolanos residentes em Angola e para exigir a liberdade no seu irmão Tanais. O povo fechou a estrada agora. Estão a pedir para o Flávio sair. Estão a pedir para o Flávio sair. Estão a pedir para o Flávio sair. Estão a pedir para o Flávio sair da estrada? Estão a pedir para o Flávio sair da estrada. Estão a pedir para o Flávio sair da estrada. Nós queremos a liberdade! Nós queremos a liberdade! Nós queremos a liberdade! Nós queremos a liberdade! É para que os nossos manos deixaram lá no parlamento britânico possa incomodar os nossos dirigentes! E minha família, no dia 20 de 5 de 2023, vários angolanos vão realizar uma vigília para exigir a liberdade do ativista e kudurista Tanais Neutro. A vigília vai acontecer na casa do Tanais Neutro, pelas 18 horas. Então, minha família, vamos apoiar o nosso irmão Tanais Neutro. Vamos ficar na sua casa para exigir a sua liberdade. Poxa, o homem está preso há muito tempo. Epa, do nada! Só para agradar mesmo o João Lourenço. Adriano Sapinala é o novo secretário provincial da UNITA em Luanda, em substituição de Nelito Equicui, que foi eleito recentemente secretário-geral da Jura. De real sarque, Adriano Sapinala é um mobilizador nato. Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir os objetivos do Partido, defender plenamente a sua identidade política e promover ativamente os seus princípios e valores. Juro! Cumprir e fazer cumprir os estatutos, o programa, o regulamento e demais disposições normativas do Partido. Juro! Ser exemplo de lealdade, dedicação, coerência, honestidade e transparência, tanto nas questões políticas como técnicas e administrativas. Juro! Militares angolanos reclamam de atrasos de salário depois de realizarem aquelas manobras, é? No Kandukubango, que, epá, vários angolanos viram como intimidação, mas eles afirmam que, epá, é apenas uma manobra, não tem nada de intimidação, minha família. Vários militares entraram com o nosso canal para pedir que a gente publicasse o grito de socorro deles. está no tabueta, se trabalha no chão, mas não está a receber salário, minha família. Presidente da República, Ministro da Defesa, Ministério das Finanças, E nós, militares, não estamos contentes. Nós não estamos contentes. Nós estamos sem salários e nós temos famílias para sustentar. Temos casas para poder pagar, porque na maioria do povo angolano vive de renda. Nós, militares, estamos sem salários, então nós precisamos do nosso dinheiro que trabalhamos, porque não se admite num país em que se tiver guerra, primeiros são os militares a saírem, e nós estamos sem salários, não nos pagam, então nós queremos o nosso dinheiro que trabalhamos. A estas horas, nas vossas casas, nada falta, mas em nós, militares, falta muita coisa, porque nós já ganhamos uma miséria. O dinheiro já é pouco e todos têm conhecimento disso. Agora, atrasa mais o salário que é pouco. Como é que ficam as nossas famílias? As vossas estão boas, mas as nossas estão com dificuldades. Resolvam o nosso problema, porque se nós fazermos uma greve, o país para. Vocês acham que nós militares não faríamos uma greve? Estão enganados quanto a isso? Se voltar a acontecer, nós faremos sim uma greve. Nós estamos dispostos para isso, até porque nós temos conhecimento que podemos parar o país, e este país depende de nós, militares. Tá aí, minha família. Enquanto que os generais estão endinheirados, com bolsos cheios, casas bonitas, aqueles que estão a se bater, estão a se atirar na areia, não estão a receber nada, minha família. É triste. E minha família, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente para a linha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa a Angola, e abençoa o que você está a mexer agora. Calma, vamos ver aqui, família. Calma, 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 calma Legenda Adriana Zanotto